Bom dia! Vamos falar dos sentimentos que vêm à tona durante uma terapia sistêmica ou uma constelação familiar? Gente, todas as nossas emoções e sentimentos, ela tem um propósito. Vou dar o exemplo da raiva, é muito comum durante as constelações familiares, a pessoa emergir um nível de raiva profundo e muitas vezes ela não aceita, como eu tô com essa raiva que eu não sei de onde aparece. Toda raiva tem um propósito, toda emoção e sentimento tem um propósito. Hoje vamos falar da raiva. A raiva, ela pode ser consciente ou inconsciente, né? Então vamos falar da raiva consciente. Ela é muito boa, ela é construtiva, né? Você passa a ser mais assertivo, colocar limites nas coisas, você aprende a dizer sim e não. Vamos então entender a raiva de forma inconsciente. Inconsciente já diz tudo, né? É instintivo, a raiva é um dos sentimentos, é uma das emoções primárias, né? Ligadas ao nosso cérebro reptiliano, né? Tão antigo aí na nossa evolução. Então a raiva inconsciente, ela brota instintivamente. Então é aquela que tá atrelada aos ciúmes, à inveja, à vingança. Então quando a gente percebe esse tipo de comportamento ligado a essa raiva, a gente já sabe que ela tá de forma inconsciente e a gente precisa então aceitar isso, entrar em contato pra ressignificar, reorganizar as nossas atitudes, os nossos comportamentos e buscar então entender qual é a origem dessa emoção para você realmente se reorganizar novamente na vida.